Olá pessoal, Cicinho viajante, desta vez aqui já nem outro ponto destruiu bastante, aqui era Pocicas aqui é uma pessoa que é indeparente da gente, aqui no Lajeiro, destruiu bastante, essa senhora aqui é freguesa da gente só que eu estou esquecido o nome, indeparente, mas destruiu bastante estão vendo aí onde ele passou, acabou com muita coisa aqui era uma das casas dela, derrubou, a Pocica ali destruiu bastante e foi levando com força tudo que ele encontrava pela frente né, aqui onde ele derrubou os pés de cajueiro não sei essas casas aí, o que ele atingiu, pézinho de pau novinho assim, ele arregaçou aqui era uma meta da casa dela, retorceu né, ali do Sila, as coisas do Sila ali também voltou pra longe foi pesado viu, a força da natureza não é brinquedo não aí vou mostrar mais outros pontos ali pra frente, aqui no rastro, o tornado que passou aqui em Alagoas né só Deus, meu pé da manga dela viu, pra sempre passar com essa manga linda, acabou né não sei como não acabou esse pé de coqueiro só Deus viu, só Deus nessa hora, porque o negócio não foi fácil não mas pra frente estarei mostrando outros pontos né, e o vento aqui batendo com força viu e a gente tá andando